Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica bem legal pra vocês de um site que informa pra gente se o YouTube está passando por algum processo de instabilidade, ou seja, se o site está lento, está dando algum bug, é um serviço independente do YouTube, mas que é bem interessante e funciona muito bem. Então, você vai entrar no Google e vai digitar aí por YouTube down, só isso. O primeiro resultado da busca é esse aqui, é o Dow Detector. Você vai clicar nele e vai cair nesse serviço aqui, que é o que identifica aí se o YouTube está com problema. Então, aqui na parte de baixo, ele vai mostrar um gráficozinho bem simples. Nesse gráfico tem uma linhazinha pontilhada, que eles chamam de linha base, e aqui tem o número de notificações. Esse número de notificações aqui é por milhões de usuários aí. Então, aqui mais abaixo ainda ele mostra aqui os programas que estão mais notificados e outras informações. O que interessa pra gente é saber que esse gráfico, se ele está acima dessa linha base. O que ele fala aqui? O volume e tipo de relatórios de usuários por hora do dia, um problema é determinado como os relatórios são significativamente mais altos do que esta linha base. Então, por exemplo, hoje, nesse momento aqui, o YouTube está voltando a ficar melhor, mas ele teve um momento de instabilidade aqui, entre as sete e cinquenta e oito até mais ou menos dez e quarenta e três da manhã do dia vinte e quatro de julho de 2023. Então, se você passou por algum problema aí, ou em outro dia, outro momento, é porque aconteceu algum problema. Quando ele volta aqui é porque o YouTube conseguiu resolver. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha sido útil pra você essa informação. Se gostou, compartilhe esse vídeo aí e inscreva-se no canal que a gente vai ter muito mais vídeo aqui com dicas de YouTube e marketing digital pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.